Janeirão, e nós sabemos que as coisas não são fáceis, né? Tem IPTU, IPVA, material escolar, as contas de dezembro que vai cair agora em janeiro. Tudo junto e acumulado, mas calma, não se desespere. Tem sempre uma luz no final do túnel, né? E hoje eu estou aqui na FinanceCred e nós vamos contar um pouquinho mais pra você as possibilidades que você tem pra te dar uma ajudinha aí no seu orçamento. E quem vai contar pra gente de todas essas vantagens que você tem vindo aqui na FinanceCred é a Samanta. Oi, Samanta. Oi, Má, boa tarde. Boa tarde. Samanta, conta pro pessoal tudo que eles vão encontrar aqui na FinanceCred pra dar uma força aí nesse janeirão que a gente sabe que é meio difícil, né? É complicado. Bom, aqui na FinanceCred a gente segue com o empréstimo na conta de energia que qualquer pessoa pode estar fazendo, tá? O crédito consignado pra aposentado e pensionista e também a novidade do FGTS, mesmo que você já tenha antecipado em outra instituição até 7 anos, aqui na FinanceCred a gente já tá fazendo até 12 anos. Samanta, como que o pessoal pode fazer? Pode vir direto aqui na FinanceCred, mandar um WhatsApp? Como que a pessoa faz essa consulta pra saber o direito que ela tem? Bom, a pessoa tem a opção de estar vindo até aqui na loja, né, pra fazer a sua simulação ou mesmo mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que agora é o nosso telefone fixo 3243-3631 e dá pra fazer também tudo virtual, tudo online, pra pessoa não precisar sair de casa. É isso aí, gente. FinanceCred. Crédito fácil e sem complicação. Crédito fácil e sem complicação.